Tô achando que a aula de hoje vai ser uma negação Tá achando? Claro que vai ser Negação de uma proposição lógica Assunto que cai em concurso pra caramba É lógico que vai ser negação E você vai aprender tudo, tem absoluta certeza Roda a vinheta Assunto de hoje Além dos princípios sobre a lógica proposicional Sobre o que é verdadeiro e o que é falso Digamos, grosso modo Vamos falar também de negação Mas antes eu queria te pedir Pra que você se inscrevesse no canal Pra que você acionasse o sininho Pra que você comentasse Pra que você sentasse o dedo nesse like Que você dissesse nos comentários o que você deseja saber As suas dúvidas Vamos tentar eu e minha equipe sanar Da maneira mais rápida possível Mas vamos lá, sem mais delongas Isso aqui, ó Princípios da lógica proposicional O princípio primeiro é a da não-contradição E o texto diz Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo Beleza Então, vamos lá Nada pode ser verdadeiro e falso ao mesmo tempo Ou uma coisa é verdadeira ou uma coisa é falsa Isso dentro da lógica proposicional Então uma frase não pode ser ao mesmo tempo Classificada como verdadeira e falsa Isso não pode Isso é fake news O próximo princípio diz Toda proposição é verdadeira ou falsa Não existe um terceiro valor lógico Ah, mas é igual ao primeiro? Não O princípio do terceiro excluído está dizendo o seguinte Só existem dois tipos de valores lógicos Verdadeiro ou falso Eu falei no vídeo passado Não existe meia-verdade Não é mais ou menos verdadeiro Nem mais ou menos falso É falso ou é verdadeiro? Esses são os dois princípios que você tem que saber Esses são os dois princípios que são cobrados em prova Ok? Belezinha? E vamos agora para o modificador não Vamos negar as coisas agora Essa aula vai ser uma negação Como fizemos a brincadeira inicialmente O modificador não diz o seguinte Primeiro, para simbolizar o modificador não Ou você usa o tio Ou alguns lugares usam essa cantoneira aqui Mais ou menos assim Tanto faz, tá bom? Se você vir isso daqui é negação Se você vir isso aqui também é uma negação Quando você nega alguma coisa Você não tem que dar uma outra resposta Você só tem que dar o sentido contrário O sentido inverso E acabou Você não tem que consertar aquilo ali Cristiano, não estou entendendo o que você quer dizer com isso Vem no exemplo que você vai entender Cristiano é professor Você não pode negar essa proposição Dizendo que o Cristiano é músico O Cristiano é professor Eu não nego o Cristiano é professor Dizendo que o Cristiano é tecladista Que o Cristiano é atleta Não, atleta eu não sou mesmo Mas negar Cristiano é professor É dizer Cristiano não é professor Pronto Negar a proposição que Proposição simples que Está dizendo o Sol é um planeta É dizer que o Sol é uma estrela Não, não, não Você não está consertando a frase Você não está contando Você não está corrigindo Quem falou alguma coisa errada E o cara falou que o Sol é um planeta Vamos corrigir esse cara Vamos dizer que o Sol é uma estrela Não, não, não é isso Quando você diz que o Sol é um planeta A negação dele é O Sol não é um planeta Eu pensei que o Sol era uma estrela Sim, o Sol é uma estrela Mas você não nega a proposição O Sol é um planeta Corrigindo, dizendo que o Sol é uma estrela Você corrige dizendo Você nega dizendo O Sol não é um planeta Beleza? Então, Cristiano, vamos lá Me dê um outro exemplo, por favor Se eu falo o que assim Um carro tem quatro rodas O carro tem quatro rodas A negação disso é O carro tem três rodas Não A negação dele Da proposição O carro tem quatro rodas É O carro O carro Quase que não sai O carro não tem quatro rodas Essa é a negação Pronto, acabou Quanto mais você se acostumar com isso Quanto mais Quão mais rápido você se acostumar com isso Vai ser melhor para você Na resolução dos exercícios Porque a nossa cabeça funciona diferente A gente está acostumado a corrigir coisas E não negar coisas Olha para essa proposição 9 mais 5 é igual a 7 Dá uma vontade incrível Dessa negação A gente fazer assim 9 mais 5 é igual a 14 Olha, o que você falou é verdade 9 mais 5 é igual a 14 Mas isso aqui não é negação não Não, não A negação disso é dizer Se 9 mais 5 é igual a 7 A negação dessa proposição é 9 mais 5 é diferente de 7 Pronto, isso é negar Não é consertar Não é corrigir Negar é dizer Não Pronto, acabou Parece ser tão simples Mas é tão complicado Às vezes a gente assumir essa coisa Porque, repito A tendência que temos Quando vemos alguma coisa errada É corrigir 9 mais 5 é igual a 7 Qual a negação disso? 9 mais 5 é diferente de 7 Tranquilo? Vamos para a próxima 6 é maior que 5 A negação de 6 é maior que 5 Vai ser 6 é menor ou igual a 5 Sim, porque se ele é maior que 5 A negação dele diz que ele ou é menor ou é igual Então, para isso ficar bem encrustado na sua cabecinha Para isso ficar bem vivo Bem pulsante na sua cabeça Memorize que o sinal de maior É negado por menor ou igual E vice-versa Menor ou igual É negado por maior Maior ou igual É negado por menor E vice-versa Tá aí Tira um print do quadro se você quiser Para que você possa estudar As suas anotações aí e tal E espere um pouquinho Que daqui a pouquinho voltamos com mais coisas Fica aí Então, concluindo a parte de negação Vamos nos acostumar com uma coisa chamada tabela-verdade A tabela-verdade, ela coloca os valores lógicos possíveis Que são verdadeiro e falso Então, uma proposição pode ser verdadeira Ou uma proposição pode ser falsa Sendo essa proposição verdadeira A negação dela obrigatoriamente deve ser falsa E sendo essa proposição falsa A negação dela deve ser obrigatoriamente Verdadeira Então, se eu digo assim 9 mais 5 é igual a 14 Essa proposição, ela é verdadeira A negação dela 9 mais 5 é diferente de 14 Deve ser falsa Obrigatoriamente Beleza? Então, vamos continuar só com o detalhe Se eu nego alguma coisa duas vezes Ela volta a ter o valor lógico que tinha no início Então, a proposição, se ela disse ser verdadeira A negação dela é falsa E a negação da negação A negação de uma coisa falsa vira verdadeira Então, quer dizer que se eu nego uma coisa duas vezes Ela volta a ter o valor lógico inicial Justamente isso Aqui Uma proposição inicialmente é falsa A negação dela é verdadeira A negação da negação vai fazer com que ela seja falsa Peraí, Cristiano Então, vamos escrever aqui Se eu nego uma coisa duas vezes Ela volta a ter o valor lógico que tinha no início Justamente isso Deixa eu pegar na mesa aqui algumas outras cores É justamente isso Então, se eu nego uma coisa duas vezes Se uma proposição é negada duas vezes Isso faz com que ela tenha o mesmo valor lógico inicial Mas como é que fica isso na íntegra, Cristiano? Como é que isso fica... Uma frase fica representada Vamos ver alguns exemplos A Aline gosta de cajar Isso é uma proposição A negação dela não é A Aline gosta de melancia É A Aline não gosta de cajar A dupla negação dela vai ficar escrita da seguinte maneira A dupla negação diz que não é verdade que Aline não gosta de cajar Então, de novo A proposição inicial P era Aline gosta de cajar A negação dela Aline não gosta de cajar E a dupla negação Não é verdade que Aline não gosta de cajar Vamos usar outro exemplo A camisa do Cristiano é vermelha A negação A camisa do Cristiano não é vermelha A dupla negação não é verdade que a camisa do Cristiano não é vermelha Então, dizer isso aqui Dizer que não é verdade que Aline não gosta de cajar É equivalente a dizer que Aline gosta de cajar Essas duas proposições são proposições equivalentes Ou seja, elas têm o mesmo valor lógico O valor lógico de Aline gosta de cajar É igual ao valor lógico de Aline não gosta de cajar Não é difícil É tranquilo desde que você se organize mentalmente Para negar e negar duas vezes Vamos a um outro exemplo? Quando coloco aqui a negação do todo Você deve tomar um cuidado muitíssimo, muitíssimo forte com isso Porque existe uma tendência nossa natural, extintiva, digamos assim De dizer que todo político é corrupto A negação disso é dizer nenhum político é corrupto Note, eu coloquei que isso aqui está totalmente errado Eu vou até rabiscar isso daqui Não pode Espera aí, Cristiano Então, sim Se você diz que todo professor é louco A negação é nenhum professor é louco Não, não é Está errado A negação do todo não é o nenhum Para você memorizar essa negação do todo E você acertar todas as questões na sua prova Eu botei esse bonequinho aqui Dizendo Epa! Depois não Epa! Depois não Mas o que é esse Epa, Cristiano? Esse Epa é uma maneira de você memorizar Uma chave mental para você memorizar Quais são os pedacinhos de frase que você coloca Para negar o todo Então venha comigo Todo político é corrupto Você nega isso dizendo Existe um político que não é corrupto Porque para negar o todo basta apenas um Sério? Sério! Diga assim para um amigo seu Olha cara Todo dia agora eu vou correr Eu vou ficar sarado Eu vou correr todos os dias da semana Ele é fofoqueiro Vai ficar perto de você Te olhando Você correu segunda Você correu terça Tá bom Você correu quarto Você não correu quinta Ele vai atrás de você O que foi rapaz? Ué, mas você disse que ia correr todo dia Mas eu só não corri quinta Não interessa Todo dia é todo dia Se você não correu um dia Não é todo Compreendeu? Então quando ele diz assim Todo político é corrupto A negação disso é Existe um político que não é corrupto Pronto Se existe um político que não é corrupto Nega o todo Então esse existe Refere-se ao E do EPA O P do EPA Pelo menos um Pelo menos um político Não é corrupto Se existe pelo menos um político que não é corrupto Isso nega Nega a frase Desculpe Que diz que todo político é corrupto Então quando ele diz EPA depois não É porque ele pode dizer Existe um Que não é Pelo menos um Que não é E esse A Refere-se a algum Todo político é corrupto Também pode ser negado Da seguinte forma Algum político Não é corrupto Então existem três maneiras Usuais de você Negar o todo Quando eu falo Todo professor É rico Todo professor é rico Quais são as negações disso? Existe um professor Que não é rico Pelo menos um professor Não é rico Algum professor Não é rico Essas são as três maneiras Triviais de você negar O todo Preste muita atenção Porque isso acontece Isso ocorre muito Em questões de concurso E você pode acabar Se dando mal Vamos só fazer uma questão da SESP E vamos encerrar a aula de hoje Mas antes Vou reforçar o meu pedido De coração Vai lá Inscreva-se no canal Dá um clique Aciona o sininho Faça seus comentários Se gostou da aula Fala Se não gostou Indica para quem você não gosta Ou indica para quem você gosta Mas indique Vamos propagar A matemática A raciocínio lógico Pelo Brasil todo Vamos nessa? Questão da SESP A banca SESP tem um jeito peculiar De tratar as suas questões Ela não coloca opções A, B, C, D ou A, B, C, D, E Muito menos questões discursivas Ela coloca uma afirmativa E pergunta se aquilo está certo Ou se aquilo está errado Ela coloca 3 mais 5 é igual a 8 Isso está certo ou está errado Nesse formato E aí Vem a questão da SESP Diz A negação dessa proposição Todos os detentos considerados perigosos São revistados diariamente Seria Por exemplo Epa Existe um detento considerado perigoso Que não é revistado diariamente Ou P Pelo menos um detento considerado perigoso Não é revistado diariamente Epa Olha o A Algum detento considerado perigoso Não é revistado diariamente Longe de ser a resposta Nenhum Nenhum Está completamente errado E é essa opção que você marcaria Ficamos por aqui Nunca se esqueça Estamos Sempre Juntos Um forte abraço pra você E até a próxima Tchau Tchau Tchau